É isso aí meus amigos do nosso canal Amauru Sertanejo, graças a Deus estamos retornando para cá, estamos passando aqui na região do Vale do Aço, fomos a Belo Horizonte ontem, fizemos uma visita um dos maiores sanfoneiros do Brasil, meu amigo Vanim Lopes, para quem não conhece o Vanim Lopes, quando o Ginegiano começou a fazer sucesso foi com ele, ele gravou Sorriso da Mulher Goiânia, Morena de 14 anos, Os Irmãos Chonados, Os Irmãos Goiadeiros, então não tem como falar de Ginegiano sem contar a história do Vanim Lopes, depois do Trilho Estouando de Coração, e tivemos a grata felicidade de ontem poder registrar o show do Ginegiano, participação do Tordinho, um show beneficente para o nosso amigo famoso, que é irmão do Tordinho, do Trilho Estarada Quente, aí temos um show beneficente, nós vamos lá prestigiar e fazer a divulgação desse evento, vai estar tudo aqui, aguardem, vídeo lá da casa do Vanim Lopes, Vanim Lopes tocando com o Ginegiano depois de 50 anos, o Tordinho, Gine Tordinho, então está recheado, conteúdo de qualidade para quem gosta de história, se liga, a Maurício Sertanejo, o canal mais sertanejo do Youtube, agradecer o meu cinegrafista, Edson Simões, do Aconteceu Virou a Notícia, está sempre acompanhando a gente, sempre registrando os bons momentos, obrigado gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.